Dona Maria Aparecida é uma das moradoras mais antigas do bairro e conta como era o conjunto habitacional quando se mudou para cá. Era tudo de terra, o ônibus não ia lá embaixo e para subir o morro no meio do bairro era difícil. Ela conta também que tem quatro filhos e onze netos e que a maioria vive aqui na zona sul de Poços. Hoje veio com parte da família prestigiar mais uma conquista do bairro. Vai melhorar acho que uns 90%, 100%. Agora a gente não precisa mais ir na cidade, né? Para pagar conta, receber, né? Feliz? Muito! A unidade está instalada na rua Álvaro Quinteiro Júnior, esquina com a avenida Walter Danza no conjunto habitacional. A inauguração contou com a presença de autoridades municipais, funcionários da Caixa e moradores da região. Música Essa negociação, ela se deu em um ano, desde o acordo com a Prefeitura para a sessão do espaço e para a entrega hoje. Então num tempo recorde, em um ano a gente viabilizou e o que mais me alegra é que nós estamos entregando um prédio à altura do que a população merece. É um prédio construído com todo o cuidado, com todo o conforto, com climatização, com espera sentada, com máquinas modernas e uma equipe que está aqui com o meu compromisso pessoal de bem atendê-los. A gente traz para a Zona Sul uma possibilidade de negócios que é muito importante. Eu já vi isso que o comércio daqui, a geração de empregos aqui também, tem ficado cada dia maior. E também a gente traz uma comodidade para a população que agora vai ter o banco muito próximo das suas casas e podendo realmente realizar esse desejo que era de muito tempo, de longa data. O município investiu aproximadamente 400 mil reais na obra que irá beneficiar cerca de 40 mil moradores da Zona Sul de Poços. Foi uma excelente conquista. Isso desde o começo, desde 81, sempre teve essa reclamação, a necessidade de um banco aqui na Zona Sul. Então está todo mundo feliz e satisfeito por estar, vai ser inaugurada essa caixa econômica aqui. Estamos aí para inaugurar essa caixa, que eu acho que é a única coisa que estava faltando na Zona Sul. O teu banco, o meu banco, a nossa caixa está aí agora. Nós inauguramos hoje duas novas agências no mesmo dia. Então hoje a população vai ter a capacidade de atendimento em relação a agências dobrada. Nós saltamos de duas agências para quatro. Isso vai propiciar agilidade no atendimento, menos tempo de espera, um melhor atendimento e renova o nosso compromisso com a querida cidade de Poços, de sempre primar pela qualidade no atendimento.